Aqui você pode segurar esse mordedor aqui que eu vou soltar a cachorra Aí ela vai pegar, aí pra nós gastar energia Essa pequena, quando eu coloco a pequena primeiro, né? Calança aí, prática Ela está querendo um pouco, ó Olha lá, ela está querendo Solta, solta Aqui, solta E solta E solta É isso aí, barão Boa, garoto Boa, garoto Boa, garoto O bom poder de barão é barão daquele pregal dentro também Caraca Ela sabe como é que é uma garota Opa Vou tirar pra cá Vou tirar Colocar Colocar cheiro Boa, garoto Boa, garoto Boa Boa oi 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 o Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Tchau, tchau, tchau E aí 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 E aí